Bom, são 15 anos de feijoada do Bertão, 15 anos de uma feijoada todos os anos. Bom, já tá consagrada, né, Ben? Acho que sim, pessoal, tá adorando. A feijoada é novamente pra matéria de Calcutá e estamos trabalhando, o pessoal gostou, fizemos uma camiseta nova esse ano, diferente, o pessoal adorou. E vai continuar essa festa, sempre com o mesmo intuito, ajudar quem precisa. Bom, ele falou da camiseta, é verdade, a camiseta de vocês nas festas todas que eu vou é sempre a mais bonita, é claro, vocês trabalham com moda, não tinha como errar, né, Léo? Ah, não, tem que caprichar, né, Malu? Os nossos convidados merecem, nossos patrocinadores, todo mundo merece estar vestindo uma camiseta bacana, é uma festa bacana, então tem que estar à altura. E é uma festa que ela é diferente de todas as outras, porque ela é uma festa que é feita por vocês, para os amigos. Você anda aqui, que nem eu ando aqui, a gente conhece todo mundo, ou mora no teu condomínio, ou é teu cliente, ou é cliente dela, é uma festa que realmente congrega pessoas afins. E isso é que é bacana, né, Beto? É bem isso aí, né, a festa começou com os amigos, foi crescendo, crescendo, hoje virou uma festa familiar, né, tem bastante gente novas, mas a maioria já veio na feijoada pelo menos umas 10 vezes. E cada vez a gente só recebeu elogios, aí tá bem satisfeito com o resultado da festa. Vamos agradecer esse monte de patrocinador, Léo, nem que seja geralzão, porque não dá para fazer sozinho, né? Não, sem dúvida, não é uma festa que nós fazemos sozinhos. Nós temos, sim, o apoio de vários patrocinadores, amigos que confiam na gente, sabem que realmente nós fazemos um trabalho transparente, e todo mundo que é envolvido, todo mundo de uma certa forma colabora com essa festa. São as empresas, o pessoal que está trabalhando, todo mundo de uma certa forma vem aqui para fazer acontecer um ano, dois anos, que começou com o aniversário dele na cozinha, né? Sim, com o aniversário dele, há muito tempo atrás, não vou nem falar quanto. E que agora vai até, né? Não tem como você parar, né, Beto? Não, realmente comecei na cozinha e tem que continuar. Eu quis dizer que eu queria passar a bola para frente, ela não deixou. Você vai ter que ir lá dar o teu tempero lá, né? Aí eu fui de novo na cozinha, né? Mas eu não quero passar para frente, que eu não aguento mais. Em casa, quem cozinha? Ele? Às vezes. Eu nunca. Ele, às vezes, você nunca corre o resto. É comprado, né? É, é o funcionário que faz. Então, gente, olha, meus parabéns por mais essa festa, por ajudar a Mário Tereza de Calcutá. E parabéns aí a todos os patrocinadores, as pessoas que compareceram, que de uma certa forma também estão ajudando, porque é uma causa, né? Sem dúvida. O fato deles já comprarem a camiseta, já está ajudando a instituição, e é isso que importa. O objetivo é esse. Nós só temos a agradecer. Realmente a festa está maravilhosa, todo mundo está amando, nós também. Estamos felizes com o resultado. E é isso aí, vamos para 2020, né? E aí você vai fazer quantos anos em 2020? Nem conto isso aí, viu? Mas eu chego lá. Você chega lá. Obrigada a vocês por estar com a gente mais uma vez. Obrigada a vocês por deixar a gente participar desse momento. Décima quinta feijoada do Betão, em prol da Associação Madre Tereza de Calcutá. E eu estou aqui com a cofundadora da Madre Tereza de Calcutá, que é a Consolação. Um prazer conversar com você, é a primeira vez, sempre. É a irmã que está aqui, hoje é você. É a tia Luzia, né? Sempre é a tia Luzia, ela está doente. Ela deve estar muito triste, porque ela sempre vem cheia de energia. É verdade. Hoje ela ficou até chorando, coitada, porque ela viu a gente arrumar tudo e nem partir. Vamos falar um pouquinho da Madre Tereza de Calcutá? Como que é o trabalho de vocês? Então, a Associação Madre Tereza de Calcutá já vai fazer 25 anos que nós estamos no ar. Nós atendemos moradores em situação de rua. Nós temos uma chacra onde eles internam, né? E lá na Madre mesmo, na sede, é os moradores de rua que vêm para tomar a refeição. Eles tomam café da manhã e almoçam. E aqueles que querem buscar uma vida melhor, a gente leva para a chacra e ou para o CAPES para fazer uma triagem. Aí eles vão fazer tratamento na chacra. Eles ficam seis meses na chacra. E quando enteram seis meses, eles vêm para a sede, que lá tem a República, que chama São Bento. Ali eles começam a voltar vínculo com a família, e eles arrumam trabalho, e começam a ressocialização, né? E aí começa uma vida nova. E uma festa como essa, que é uma festa em prol, é importante para a associação? Esse dinheirinho que entra? É muito importante porque nós dependemos maior parte de doações. Nós tínhamos... Nós não temos, assim, ajuda do município. Nós temos, sim, uma verba estadual, mas que não cobre todo o nosso gasto. Nós gastamos na faixa de 60 mil por mês. Então não é o suficiente, mas nos ajudem muito. Graças a Deus. Então vamos deixar aí um contato para quem quiser ajudar, quem bateu o coração, tem vontade de ir lá conhecer. Então, eu convido a todos vocês que estão nos vendo, nos ouvindo, que vai visitar a Mário Tereza. Ela é uma casa que a gente abriga os moradores em situação de rua. Nós temos vários parceiros, inclusive a Léo, o Beto, que todo ano faz essa feijoada e nos doa. Isso para nós é um benefício muito grande. E quem quiser nos ajudar, nós estamos abertos. Nós ficamos na Maximiano Mendes, 157, bairro Santa Cruz. Telefone 3235-4645. E nesse meio, a gente pode, né, recebe ajuda de tudo. É roupa, calçado, móveis, de tudo. Porque nós fazemos brechó para a nossa manutenção. E eu quero aqui em público agradecer o Beto e a Léo. Dar parabéns para esse moço maravilhoso que é o Beto, que sempre nos ajuda. E que Deus os abençoe, que Deus derrame as bênçãos sobre eles e todos que vieram aqui prestigiar nesse evento, né, que a Mário Tereza é beneficiada. Que Deus abençoe a todos. São 15 anos da feijoada do Betão. Uma festa em prol da Madre Tereza de Calcutá. E uma festa não se faz sozinha, né. Eu estou aqui ao lado do Renato, que representa a Multielétrica. Uma festa precisa de parceiros, precisa de amigos, precisa de gente que acredita na mesma causa, né, Renato? Com certeza, Malu. Você pode ter certeza que o Grupo Lucma, especificamente voltado para a Multielétrica, é muito importante, né, para a gente estar participando, colaborando com a Calcutá do Betão. A gente fica muito satisfeito com isso. E eu tenho certeza que já é uma coisa que a gente vem acontecendo há alguns anos e a gente vai continuar por muitos e muitos anos aí colaborando com essa festa, que é maravilhosa. Vamos falar um pouquinho da empresa Multielétrica. O que ela fornece, o que ela faz na cidade? É, a Multielétrica, na verdade, ela já está há mais de 20 anos no mercado, né. É uma empresa que hoje, talvez, seja a maior empresa de materialidade do estado de São Paulo, perdão, de São Délio Preto. Uma das maiores do estado de São Paulo, né. E a gente tem muitas condições especiais para todos os nossos clientes. E a gente tem feito um trabalho muito interessante, né, junto com os eletricistas, junto com as pessoas que, né, que querem, que procuram materiais voltados para suas casas, para as residências, automação industrial, enfim. É uma diversidade muito grande, parte também de hidráulica, né. Então, quer dizer, é uma referência hoje na cidade, na região. E a gente tem, assim, muito orgulho de participar do grupo, né, e escrever junto com o pessoal, né, com nossos colaboradores, né, uma história tão importante. Bom, 15ª feijoada do Betão, eu tô aqui com o Sebastião, que é da Rio Mauá Construtora, que tá patrocinando essa festa bonita, essa festa gostosa, cheio de gente alegre, né, Tião? Com certeza. A gente já tá com o Betão há alguns anos, um grande amigo, um grande parceiro, e é um prazer pra gente estar aqui, mais um ano aqui nessa festa bonita, que tá muito legal, muito, muito linda. Vamos falar um pouquinho da Rio Mauá Construtora, você tá com duas obras agora, tinindo, assim? É, a Rio Mauá Construtora, ela já atua no mercado aqui em Rio Preto há mais de 10 anos, e atualmente nós estamos com duas obras grandes, uma nós terminamos esse mês, que é o Parque Prime Residência, ali próximo ao Rio Preto Shopping. Estamos iniciando aí um grande empreendimento, já há um ano, em obras, que é o Ville des Alpes, uma localização excelente, próximo ali ao Alarme, ao Rio Preto Shopping, atrás do Campo do Rio Preto, que é um investimento que se caracteriza por ele dar uma alta rentabilidade, né? A pessoa entra, adquire unidade com a gente, no sistema de preço e custo, onde a gente trabalha dando uma, cobrando uma administração, e dando a possibilidade de ele personalizar o apartamento, e com isso ele tem uma grande rentabilidade, né? É sucesso de vendas, e temos outros projetos naquela região, inclusive. Uma boa festa, tchau! Obrigado, viu? Bom, são 15 anos de feijoada do Betão, e quem está aqui é a Mar Rio, através do Júlio Sérgio Antônio e da sua esposa Fabrícia. Que bacana você estar em mais essa festa, vocês estão sempre inseridos, se é assim que eu posso dizer, na comunidade de Rio Preto, em festas, acontecimentos, dando um pouquinho de volta para a cidade, aquilo que elas prestigiam em vocês, né? Sim, sim, Malu. Muito obrigado por essa abertura no seu programa. A Mar Rio está sempre aberta com uma responsabilidade social. Isso já faz parte do nosso Falando Social. Nós ajudamos aí várias entidades, e nós já estamos com o Betão já há quase 10 anos. Todos os anos presentes aqui, nesse cunho social que é a Mada e Teresa de Calcutá. Que é sensacional. Sensacional. Uma festa maravilhosa, positivismo, e sempre para frente, sempre com sucesso, cada ano que passa. Bom, eu quero saber um pouquinho da Mar Rio. São anos de Mar Rio Pescados. A gente começou super pequenininho, sem grandes pretensões, mas realmente com a intenção de trazer esse pescado saudável para a mesa do brasileiro. Porque a Mar Rio, ela conseguiu fazer sucesso, claro, com a visão empreendedora do meu marido, mas com todo mundo lutando muito junto para levar um pescado sem grandes, foi central de gelo. Que o Ministério da Agricultura permite 10%, que é para conservar esse pescado. E a Mar Rio fez isso, ela levou o peixe de verdade. O peixe honesto. Ela não precisou fazer nada para fazer sucesso. Foi o boca a boca. Então a Mar Rio é isso. É um trabalho duro, é um trabalho árduo. São pessoas ligadas o dia inteiro. Qualidade. Oito veterinárias. Trabalham nas indústrias, trabalham nas peixarias. A Mar Rio é o tempo todo. Qualidade. E sempre com esse cunho social. Tentando realmente ajudar. De alguma forma, retribuir para Deus tudo o que a gente conseguiu. Gente, parabéns, né? E parabéns por participar dessa festa, que como você mesmo disse, é uma festa que tem um cunho social, com a renda revertida para a Mário Tereza de Calcutá. Sim, nós é que agradecemos pela oportunidade. Muito obrigado. Obrigada, Fabrícia. A gente quer parabenizar mesmo o Betão e a esposa, porque se dedicar a esse tempo, ao próximo, e de repente você vê depois, ele com aquele checão entregando para a instituição da Tia Lu, que a gente super acredita que é a Madre Tereza. Então, felizes por eles também. Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma